Hoje vamos conhecer a raça pastor alemão, sua origem, personalidade e muito mais. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like, fazendo isso você ajudará muito o canal crescer. Sejam bem-vindos e bora pro vídeo. O pastor alemão é uma raça de cão conhecida por sua inteligência, versatilidade e lealdade. Eles são muito populares como cães de trabalho devido a sua natureza diligente e habilidades impressionantes. Fisicamente, são cães de porte médio a grande, atléticos e bem proporcionados, com pelagem dupla e geralmente de cor preta e castanha, embora também possam apresentar outras variações de cores. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre essa incrível raça canina. Já pensou em ter um pastor alemão como animal de estimação? É uma ideia que passou pela cabeça de muitas pessoas, dada a popularidade da raça. Os pastores alemães são uma raça adorada por muitos e com razão. São conhecidos por sua versatilidade, inteligência e facilidade de treinamento, tornando-se uma escolha preferida para muitas famílias, indivíduos e organizações profissionais. Esses cães são mais do que apenas bonitos. São aprendizes rápidos, adaptáveis e podem ser treinados para realizar uma ampla gama de tarefas, desde guiar deficientes visuais até farejar substâncias ilícitas para agências de aplicação da lei. Eles também são excelentes animais de estimação para a família, conhecidos por sua lealdade e natureza protetora. Sua energia e entusiasmo são contagiantes, e eles têm o dom de se tornarem parte integrante da família rapidamente. Mas de onde veio essa magnífica raça? Vamos mergulhar na história do pastor alemão. A raça pastor alemão tem uma história intrigante que remonta ao final do século XIX. Essa raça vem da Alemanha, como o nome sugere, e inicialmente foi criada com um propósito muito prático, a criação de ovelhas. Esses cães eram valorizados por sua inteligência, agilidade e natureza trabalhadora, qualidades que os tornavam excelentes cães de trabalho. Mas a raça pastor alemão, como a conhecemos hoje, com sua aparência e características distintas, deve muito aos esforços de um homem, o capitão Max von Stefanitz, um ex-oficial de cavalaria e estudante da ciência genética em ascensão. Stefanitz tinha uma visão, ele queria criar o cão de pastoreio supremo, uma raça versátil, inteligente e completamente dedicada ao trabalho. No final de 1890, Stefanitz encontrou um cão chamado Hector Schrieme que personificava seu ideal. Ele comprou o cão, o renomeou para Oran von Grafrat e o usou como reprodutor fundamental para seu programa de reprodução. Stefanitz e seus colegas selecionaram meticulosamente e cruzaram cães para características específicas, criando uma raça padronizada conhecida por sua inteligência, força e versatilidade. Ao longo dos anos, o pastor alemão evoluiu de um simples cão de pastoreio para uma raça versátil, servindo em vários papéis, como cães policiais, cães guia para cegos, cães de busca e resgate, é claro, animais de estimação leais para a família. De origens humildes, o pastor alemão se tornou uma das raças mais reconhecíveis do mundo. Os pastores alemães são conhecidos por sua inteligência e versatilidade, mas o que mais define sua personalidade? Bem, vamos mergulhar nisso. Os pastores alemães são altamente protetores por natureza, o que os torna excelentes cães de guarda. Eles têm um instinto inerente para proteger sua família e território, razão pela qual são frequentemente empregados em papéis como cães policiais ou de serviço. No entanto, esse instinto protetor não obscurece seu profundo senso de lealdade. Eles formam fortes laços com suas famílias e são conhecidos por sua devoção inabalável. Outro traço definidor dos pastores alemães é seu alto nível de energia. Esses cães não são sedentários. Eles adoram ser ativos e engajados, seja por meio de exercícios físicos ou estímulos mentais. Esses cães prosperam em tarefas que os desafiam mentalmente, como brinquedos de quebra-cabeça ou treinamento avançado de obediência. Mas lembre-se, essas características significam que eles precisam de muito exercício e estímulo mental. Sem isso, podem ficar entediados ou ansiosos. Com o treinamento e socialização adequados, os pastores alemães podem ser companheiros maravilhosos. Ter um pastor alemão vem com seu próprio conjunto de prós e contras, como qualquer raça. Mas quais são eles? Vamos direto ao ponto. Uma das maiores vantagens de ter um pastor alemão é sua lealdade inabalável. Esses cães são conhecidos por sua dedicação firme com seus companheiros humanos, tornando os excelentes animais de estimação para a família. Eles também são incrivelmente inteligentes, o que os torna candidatos ideais para vários papéis, como cães policiais e de serviço. Sua inteligência também significa que eles aprendem rapidamente, então o treinamento muitas vezes é fácil. Outra grande vantagem dos pastores alemães é sua versatilidade. Eles podem se adaptar a uma ampla gama de ambientes e situações, o que os torna adequados tanto para viver na cidade quanto no campo, e sua natureza protetora os torna excelentes cães de guarda, garantindo que sua casa e família estejam sempre seguras. Mas, assim como qualquer raça, os pastores alemães também têm seus desafios. Uma desvantagem notável é seu potencial para problemas de saúde. Os pastores alemães são propensos a certas condições, como displasia de quadril, e são conhecidos por seus estômagos sensíveis. Check-ups regulares no veterinário e uma dieta saudável são essenciais para essa raça. Além disso, sua alta inteligência significa que eles precisam de estimulação mental e física constantes. Sem isso, podem ficar entediados e destrutivos. Um pastor alemão precisa de um dono ativo que possa oferecer muito exercício e desafios mentais. Decidir ter um pastor alemão é uma grande decisão, mas pode ser incrivelmente recompensador para a pessoa certa. Seja você atraído pela inteligência, lealdade ou aparência marcante, não há como negar o apelo do pastor alemão. Agora que você já sabe tudo sobre a raça pastor alemão, considere se inscrever no canal para saber mais sobre outras raças de cães e gatos. Te vejo em breve.